A número regimental declara aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Cultura da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita aos senhores deputados e deputada que registrem suas presenças através do nosso aparelho biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero ressaltar e agradecer a presença dos membros efetivos desta comissão, deputada Ione Pinheiro, deputado Marquinho Lemos, também deputada Ione Pinheiro, que se faz presença, ela que é membro também desta comissão, e o deputado Mauro Tramonte. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. do deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, informando sobre o comparecimento de autoridades estaduais acerca de esclarecimento a esta Casa, para apresentar esclarecimento sobre gestão das respectivas secretarias, órgãos e entidades relativas ao primeiro quadrimestre de 2019. A presidência se acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 5.435, barra 2018, 509, barra 2019. Deputada Ione Pinheiro, 5.388, barra 2018, indicado como relator, professor Wendel Mesquita, 5.418, indicado como relator, deputado Marquinho Lemos, e 586, barra 2019, indicado como relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, todos em turno único. Essa presidência avoca para si a relatoria do Projeto de Lei 5.427, barra 2019, em turno único. Da visita realizada em Caeté, no Santuário da Basílica Nossa Senhora Piedade, para avaliar a situação da retomada das atividades de mineração da Serra da Piedade e seus impactos no patrimônio cultural. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Projeto de Lei 1.508, barra 2015, em turno único, declara de utilidade pública ao Coral Vozes de Euterpe, com sede no município de Brasilopes. Este projeto de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, tendo como parecer pela aprovação, tendo como relator dessa matéria o deputado Moro Tramonte, que opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira se pronunciar, encerra-se a discussão, em votação, o projeto de processo nominal. Como voto, a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação. Deputado Marquinho Lemos? Pela aprovação. Deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação. Deputado Bosco? Pela aprovação. Então, portanto, fica aprovado o projeto de lei 1.508, barra 2015. Projeto de lei 5.333, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública à Associação Marinho Roça de Jaceaba, Minas Gerais, com sede no município de Jaceaba. De autoria da deputada Ione Pinheiro, da querida cidade Bireté. Situação, parecer, pela aprovação, pelo relator, deputado Mauro Tramonte, que opinou desta forma, pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queira se manifestar, encerra-se a discussão em votação. Como voto, deputado Marquinho Lemos? Pela aprovação. Deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação. Deputado Bosco? Pela aprovação. Deputada Ione Pinheiro, autora do projeto? Pela aprovação. Fica, então, portanto, aprovado o projeto de lei 5.333, barra 2018. Projeto de lei 5.482, barra 2018, em turno único, declara de utilidade pública a Associação Cultural, Artística e Desportiva, Companhia Xadrez Dance, com sede no município de Conselheiro Lafayette, esse projeto de autoria do deputado Glaio Confranco, tendo parecer pelo relator Mauro Tramonte, que opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão, o projeto, não havendo deputado que queria se manifestar, encerra-se a discussão. Em votação. Como voto, deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação. Pela aprovação. Deputado relator? Deputado Marquinho Lemos? Pela aprovação. Deputado Ione Pinheiro? Pela aprovação. Deputado Bosco? Pela aprovação. Requerimento. Vamos passar agora a apreciação dos requerimentos que estão constantes nesta pauta. Requerimento 893, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a banda de música Santíssimo Sacramento, pelos 110 anos de sua fundação. Este requerimento de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 682, barra 2019, em turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o pastor José Geral dos Santos, pela passagem de seu 54º aniversário. Este requerimento de autoria, deputado Léo Portela. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Votou? Se a presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado, para que os deputados possam retornar ao plenário para apreciação e votação de projetos importantes, entre eles vários vetos do governo do Estado de Minas Gerais. O deputado que se subscreve, requer nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C, do Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Nacional de Circo, pela formação da segunda turma e do curso técnico em artes circenses. Esse requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Pois não, com a palavra para encaminhar o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, sabe, a gente vê que hoje o circo era a alegria de todas as cidades, quem é que não gostava de ver o circo, a corbacia, aquele pessoal todo, e, infelizmente, ela vai se acabando ao longo do tempo. Nada mais justo que a gente possa homenagear, em nome da comissão aqui, esse pessoal que se forma nessa atividade, que é muito interessante, que o circo não pode acabar, como é que é, o espetáculo tem que continuar. É por isso. Obrigado. Com certeza. Cumprimento ao deputado Mauro Tramonte pela iniciativa. E esta também é uma visão que temos, e todos os membros desta comissão, porque, realmente, o circo faz parte das nossas vidas, principalmente do interior. Então, portanto, é uma cultura que precisa ser mantida sempre. Bom, nesse momento, eu passo aqui a palavra à coordenação dos trabalhos, ao deputado Marquinho Lemos, para que eu possa aqui apresentar um requerimento de minha autoria, em conjunto com a deputada, com a deputada Ione Pinheiro. assumindo os trabalhos da presidência, eu passo a palavra ao deputado Bosco, para a apresentação do seu requerimento. Excelente senhor presidente, deputado e o deputado que subscreve requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja formulado o voto de congratulações com a Associação Caminhantes da Estrada Real, em comemoração aos 16 anos de sua criação. Requer ainda que seja realizada a reunião desta comissão para a entrega dos referidos votos. Sala das Comissões, 22 de abril de 2019. Deputada Ione Pinheiro, vice-líder do Bloco Liberdade e Progresso. e deputado Bosco, vice-líder e presidente da Comissão de Cultura. Coloco o requerimento em votação. Aprovado. E devolvo à presidência o nosso presidente Bosco. Agradeço, deputado Carlinhos Lemos, Marquinho Lemos, e passo agora a apreciação do seguinte requerimento. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência que seja informado ao presidente desta Casa, nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2.705, barra 2019, os temas indicados por esta comissão a seguir relacionados para a prestação de informações acerca da gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, em atendimento ao disposto do artigo 54 da Constituição do Estado. Passo à leitura, então, dos temas. Gestão do sistema de financiamento à cultura a partir do novo marco estabelecido pela Lei 22.944, de 15 de 12 de 2018, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura e à política estadual de cultura viva e da outras providências. Gestão das políticas de patrimônio cultural do Estado. Programas e projetos para atração de investimentos nas áreas de cultura e turismo para Minas Gerais. Gestão da empresa mineira de comunicação e possíveis cenários no que se refere à manutenção da equipe Programação e Transformação AM da Rádio Inconfidência. Sala das Comissões, em 8 de maio de 2019, deputados Bosco, deputado professor Wendel Mesquita, deputada Ione Pinheiro, deputado Marquinhos Lemos e deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, o relatório da visita realizada por esta comissão, em 16 de 4 de 2019, na condição de relator, passo a fazer a leitura do relatório. Relatório de visita desta comissão. Local visitado. Santuário da Basílica Nossa Senhora da Piedade, no município de Caeté. A apresentação. Atendendo ao requerimento da comissão de número 830, barra 2019, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, esta comissão visitou, em 16 de 4 de 2019, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, no município de Caeté, com a finalidade de avaliar a situação da retomada das atividades de mineração na Serra da Piedade e seus impactos no patrimônio cultural protegido por tombamento. Participaram desta visita os deputados Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento, deputado Bosco, presidente da comissão de cultura, professor Wendel, vice-presidente da comissão de cultura, Ulisses Gomes, João Vito Xavier, Gustavo Santana e a deputada Ana Paula Siqueira. A visita foi acompanhada por Wendel Borges, prefeito de Sabará, Lucas Coelho, prefeito de Caeté, Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte, padre José Fernando César, reitor do Santuário Nossa Senhora da Piedade, padre Carlos Antônio da Silva, pró-reitor do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, vereadores de vários municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, Wendre Uchoa, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Germano Vieira, professor Miguel Ângelo Andrade, da PUC Minas, coordenador da Agência de Desenvolvimento Regional Integrada da Arquidiocese de Belo Horizonte, Hilda de Paiva Bicalho, do movimento SOS Serra da Piedade, representando Maria Tereza Viana de Freitas, Corujo, da coordenação do movimento pelas Serras e Águas de Minas, bem como outras autoridades civis, religiosas, representantes de movimentos ambientalistas. A visita foi um marco da presença da Assembleia e da Comissão de Cultura em um dos mais importantes patrimônios culturais do Estado. Além disso, foi uma iniciativa extremamente produtiva, pois os deputados puderam constatar os prováveis impactos negativos da retomada da mineração no patrimônio cultural e ambiental constituído pela Serra da Piedade e pelos monumentos associados ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Também puderam testemunhar a riqueza da região, bem como seu potencial turístico, uma vez que se trata de relevante referência cultural de Minas Gerais e do Brasil. E ainda atestar a capacidade do local em se consolidar como uma importante rota de peregrinação mundial. Este é o relatório desta visita que fizemos à Serra da Piedade, ao Santuário da Basílica Nossa Senhora da Piedade. Em votação o relatório. A presença nos termos do artigo 297, alínea B, do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição, com certeza, com aval e apoio de todos os deputados que integram esta nossa comissão. Indago, senhores deputados, se há alguma matéria a ser tratada neste momento, não havendo matéria a ser tratada neste momento e cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do por presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.